Fala galera, beleza? Nesse vídeo o Thiago, um dos caçadores de lenda, me empresta a sua XJ, que na verdade é a moto da sua mulher pra que eu pudesse dar uma volta com a galera, dar um rolê e conhecer Londrina e é claro que eu peguei a motoca e fui dar um rolê pra conhecer Londrina de forma precavida, porque a moto não é minha acompanha um pouco aí pra quem não conhece Londrina, conhecer um pouco mais da cidade mas infelizmente o rolê durou pouco assiste aí, entenda porquê o o o o o o o o o Amém. 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 Que inveja de não ter ABS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL